Fala galera aqui que está falando aqui que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de só que amanhã de dois mil e oitenta sete galera pedindo de vocês se inscreve no canal deixe seu like compartilhe a rede social e divulga seus amigos galera no último vídeo a gente conseguiu duas vitórias no último vídeo foi de 1 a 0 só para a equipe do nantes foi contra o nantes e a última eu não lembro o contra que foi não mas depois a gente vai ver ele quando antes a gente jogou pela copa e da francia a gente conseguiu a classificação para a próxima fase de também a gente jogou pela liga acho que a gente está aqui com 47 pontos aqui ó na cola da equipe do bordel mas também aqui o olímpico de Marcelo está ali na nossa cola se a gente vacilar ele pega ali nossa posição então bora pegar a equipe do Nisse aí que se encontra cadê o Nisse? O Nisse está aqui ó em ser colocado ali com 43 pontos bora tentar melhorar isso aí mas a gente está com um desfoque muito importante portanto aqui ó Bernardo Silva hein que ele só vai voltar no mês de janeiro parece que é no mês de janeiro que ele vai voltar para o nosso janeiro não no próximo mês deixa eu ver aqui ó que ele está machucado parece que ele está machucado já uns 3 ou 4 jogos aí que ele não joga na nossa equipe ele está jogando vai jogar aqui 1 2 3 4 vai ficar uns 4 jogos aí fora mas pelo menos eu acho que ele vai já vai estar aí na nossa equipe para jogar aqui pela UEFA Champions League aqui nesse vídeo aí vai pegar aqui a equipe do Nisse depois vem a equipe do Toulouse aí pela Ligue 1 pelo campeonato francês galera e aqui galera bora aqui na nossa lista aqui ó de 3 diferenças aqui que eu estou tentando contratar galera esse cadê deixa eu ver aqui ó eu já mandei uma proposta para ele então acho que ele já vai aceitar ou já aceitou nem lembro mas eu só sei que eu tentava tentando contratar esse jogador aqui do Corinthians ela é muito bom aqui esse E aqui da equipe do Corinthians ali bora ver aqui ó como é que tá aqui o overall dele aqui tem um overall muito bom tem um overall de 85 ele joga aí pela lateral pela direita galera eu estou tentando contratar ele também joga aí de zagueiro ele praticamente é um zagueiro que joga ali improvisado ali pela direita então eu vou precisar de um jogador assim o que a gente vendeu ali nosso outro jogador que era xerefe xerefe negócio assim o nome dele eu também esqueci o nome dele então eu já contratei ele aí ó para nossa equipe eu só falei parece que já finalizou não sei depois vai ver se ele vai estar na nossa equipe até agora e não tá no nosso elenco aí não tá na nossa equipe depois a gente fez aí então bora para o jogo eu já mudei vou dizer logo se você já mudeu a formação ali não tava muito boa ali a gente não conseguiu mais vitória ali conseguiu conseguiu a gente conseguiu a vitória mas só de uma zero ali meado então vou ter mudei aqui a tática e contra a equipe do nissi mas aquela forma é muito boa era muito boa ali para jogar ali mas só é boa para jogar assim contra equipe grande que ela é boa que ela é defensiva aí quando aqui a equipe assim ó que é do nosso abaixo do nosso nível aqui como equipe do nissi dá para jogar numa formação mais diferente aqui ó que é no 4222 aqui essa formação em que a gente começou a temporada e eu vou jogar assim com ela e aqui em instruções aqui de jogo jogar normal misto normal aqui normal também aqui mentalidade misto estudo de ataque misto em todo o campo ali contra a equipe do nissi aqui ó o batedor de falta deixar aqui com o nosso batedor de bola parada vai ser valdivinho escanteio também e armador vou deixar ali com multinho galera aqui é o nosso time que a gente vai para o campo eu vou deixar o carilho e a debaio quero ver se os dois podem jogar bem junto bora ver se pode jogar bem junto os dois estão ali com a moral praticamente igual ali os dois ali então bora para o jogo ali contra a equipe do nissi e eu vou levar aqui ó sim galera a gente contratou no último vídeo aqui ó rick dourado vou deixar ele no banco aí já posso colocar ele aí no segundo tempo e também vou levar aqui balotela aí ó que ela é o nissi é o ex clube dele então ele sabe a fraqueza ali da equipe do adversário da gente então eu vou levar ele aí como opção para o segundo tempo pronto é isso aí só isso aí que teve ali de mudança na nossa equipe então bora para o jogo eu vou jogar ali no 4231 a mesma formação que a gente estava antes e ele vai no 4222 aí bora ver se a gente consegue essa vitória jogando aí na nossa casa com a nossa torcida e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do nissi bora ver se a gente consegue aqui essa vitória porque a gente está com dois setores avantes ali na frente eu acho que isso pode estar muito errado mas bora ver se a gente consegue aqui uma vitória pelo menos um a zero um a zero se a gente conseguir aqui tá muito bom porque os últimos dois jogos também a gente ganhou de um a zero foi lá para a equipe do nantis e a outra equipe que eu me esqueci de olhar lá contra quem foi mas beleza bora ver se a gente joga bem aqui contra a equipe dela a gente deu dois chutes contra nenhum deles ali por enquanto ali aí galera acabou o primeiro tempo ali ó 0 a 0 ali contra a equipe do nissi ali bora ver como é que pode ser nosso desempenho a gente só deu dois chutes só mesmo ali só foi aquele dois chutes que a gente deu ali no comecinho do jogo e a gente não tá bem ó carilho não tá jogando bem a debaio tá uma nota 6 ali eu acho que dá pra ele melhorar mais um pouco nesse segundo tempo então galera já que a gente não tá indo bem vou fazer um dos vou tirar aqui carilho que não tá jogando bem vou deixar a debaio aí que tá com a nota 6 vou botar ali de centro afante mesmo e vou botar aqui germain aqui no time porque germain vem jogando bem nos últimos jogos aí bora ver se a gente consegue ali essa vitória contra ele a multinho também tá com a nota 6 ali tomara que melhora aí nesse segundo tempo ali contra o nissi bora time bora fazer pelo menos logo um cozinho aí pra gente ficar mais um pouco tranquilo aqui porque a gente tá jogando em casa com nossa torcida aí bora ver aqui o desempenho dos nossos jogadores aqui embaixo aqui ó ó carilho ali saiu tá com a nota 4 é galera acho que nossa tá muito mal nosso desempenho aí da nossa equipe bora ver o que a gente pode fazer ó cara ele deram uns um chute só ali a gente só deu mais três chutes ali a mais para ver que a gente não nossos dois atacantes não tão bem não tô jogando bem deixa eu ver aqui ó na frente é deu uma melhorada aqui multinho e eu acho que vou botar aqui henrique dourado aqui no meu campo pra ver se melhora aí nesse meu campo ali ó acho que vou tirar aqui ó felaína aqui do time deixa eu ver aqui ó se henrique dourado aqui ele é meu campo ó meia defensivo central meia central beleza ele também joga ali como meia aqui pelo centro aqui ó mas não joga como ofensivo aqui mas beleza então a gente vai ter que tirar aqui então vou tirar a felaína bora botar aqui Henrique dourado aqui no lugar aqui de a felaína e eu acho que é só essa mudança nossos jogadores aí tão todo mundo não tão cansado então bora aparecer dentro do jogo ali contra a equipe do Nice ali ó tem um lança ali é para a equipe do Nice olha o cruzamento pega ali nosso goleirão ali super assim que faz uma ótima defesa nossa galera é eu pensei que o jogo aqui ia ser fácil pra gente mas tá totalmente difícil hein bora ver aqui ó vou botar aqui balotela aqui no ataque bora ver se a gente melhora esse aí porque não tá dando pra gente não tá dando ali pra gente o ataque o ataque que não tá mostrando serviço então as três substituições com a ditinha aí vão com uma e faltam poucos minutos ali para acabar o jogo bora time bora fazer só um gozinho só quero um gozinho aí pra gente conseguir esses três pontos ali ó mas tem um lança ali para a equipe do Nice olha o cruzamento tira essa bola boa fica na mão do nosso goleiro ali eu acho que eu acho difícil a gente conseguir essa vitória aqui ó faltando poucos minutos ali para acabar o jogo esse aí não conseguimos a vitória ficamos ali no empate contra a equipe do Nice um jogo totalmente equilibrado ali ó 50% de posse de bola aqui pra gente contra 49,10 nossa era pra gente ter ganhado esse jogo era pra gente ter ganhado esse jogo aqui a gente não conseguiu a vitória ali contra o Nice então é essa formação eu acho que a gente não consegue mais jogar com ela eu tentei colocar essa forma assim pra gente também botar ali que a gente tem atacante muito bom aí no banco também temos ali Mbappé que tá fora do time não tá jogando e a gente só tá jogando com um centro avante ali com aquela outra formação eu quero tentar ali aquela formação pra ver melhor ali nosso ataque botando ali dois atacantes na frente agora bora pegar a equipe do Toulouse eu não sei se eu vou continuar ou vou mudar a formação essa formação não deu muito certo então bora ver com outra formação bora ali contra o Toulouse a gente está ali em segundo colocado ali com 48 pontos o Olympique de Marseille ainda vai jogar né não já jogou então tá todo mundo empatado ali então bora aqui em elenco agora bora aqui no nosso elenco aqui ó porque eu acho que eu vou vender alguns jogadores sim também aqui ó galera no nosso time porque a gente tá com muito meio campo aqui deixa eu ver aqui esse Benassa aqui mas Benassa tem 21 anos então não vou vender eu vou dar uma olhadinha aqui ó galera quando eu terminar a foto pra gente ir pro jogo ali contra a equipe do Toulouse e aí galera janela transferência tá oficialmente aí oficializada já fechada aí vai fechada dia 1 de fevereiro então já é quase dia 1 de fevereiro aqui ó já é 1 aqui 1 de janeiro ali então daqui a pouco é 1 de fevereiro então deixa eu voltar aqui e aqui vai ser os nossos jogos aqui ó contra a equipe do Toulouse aqui aqui a questão de mais jogos cadê o líder e a equipe do Bordelt aqui ó já pegou nisso ali que a gente ficou no empate então a gente vai ter que mudar a nossa formação porque ele não foi muito bem aí no último jogo então bora jogar aqui novamente vou botar aquela formação que a gente tá jogando lá que a gente conseguiu um empate lá contra a equipe do Nantes então bora ali contra a equipe do Toulouse aqui no meu campo vou botar aqui ó Germain que vem atravessando a ótima fase aí mas eu não sei eu acho que tava pensando em botar aqui ou Valdívia ou de Arrascaeta aqui no meu campo galera mas eu acho que mais Germain aqui vem atravessando a ótima fase você já vê que ele joga ali ele joga bem então eu vou deixar não eu vou botar aqui ó vou botar aqui em de Arrascaeta aqui no jogo bora ver se ele vai entrar bem aí nesse jogo pra ver que mostra o serviço ali pra gente contratou ele para ele joga galera bora ver se é a dupla aqui ó que veio aí do Brasil de Arrascaeta e Valdívia também e também a gente pode aqui botar aqui futuramente aqui dourado ali mas eu acho difícil ele botar o Fabinho ou o Fellain ali no banco mas quem sabe nunca se sabe né nunca se sabe então isso aí bora pro jogo ali ó essa vai ser nossa formação aqui instruções vou mudar aqui ó deixo aqui próprio campo bora esperar a equipe do Toulouse normal tá tudo certo aqui batador de pênalti também tá certo batador de falta também é bora pro jogo ali vou deixar armador aqui ó vou deixar a armação aqui com um de Arrascaeta bora ver se ele pode armar jogo aí porque é multinho não soube armar nenhuma jogada lá pra gente no último jogo pronto vou deixar assim bora ali pro jogo contra a equipe do Toulouse ali a gente vai jogar ali na mesma formação no 4,2,3,1 então é isso aí FUNK então é isso galera FUNK vamos ali contra a equipe aí do Toulouse aí pelo campeonato Ligue 1 pelo campeonato francês bora ver se a gente consegue aqui essa vitória porque no último jogo aí a gente não foi muito bem bora time bora mostrar serviço porque a gente precisa da vitória a gente precisa ali brigar ali pela liderança do campeonato jogo totalmente equilibrado aí nesse primeiro tempo ó tem um lança ali e a pênalti nossa galera ah é pra gente não eu pensei que era pra eles hein é pra gente ali pênalti ali pênalti ali pênalti ali pro Monaco carilho na bola pode ser o primeiro contra lá dentro ali carilho 1 a 0 ali contra a equipe do Toulouse ali a gente começou muito bem aqui o primeiro tempo ali com gol de pênalti nossa agora tem um lança ali a roubada rouba essa bola time olha a troca de posse ali mas fica ali nas mãos do nosso goleiro ali da nosso goleiro ali Subacica ali nosso é o nosso melhor goleiro aí que a gente tem lá no elenco e ele vem travessando uma ótima fase aí foi alguns jogos aí que não leva gols aí então bota tomara que ele continue assim a gente fique invicto aí lá na defesa esse aí vai acabar o primeiro tempo 5x8 contra 4 jogo tá equilibrado em jogo tá equilibrado mas nosso ataque foi um pouco mais eficiente foi um gol aí foi de pênalti foi mas é o que vale é o gol o que vale é os 3 pontos aí vim pra gente ó Fabinho tá cansado eu vou 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 já vou colocar aqui ó dourado porque o gol dourado eu sei que ele joga bola ele joga muita bola ali no meu campo então bora botar aí a estreia dele praticamente oficialmente aí porque ele vai jogar aí um tempo todo aí do segundo tempo pronto é só essa mudança aí terrasco até tá jogando bem então a nota 8 ali no jogo então bora para esse segundo tempo ali contra a equipe do Toulouse bora ver se a gente consegue esses 3 pontos a gente tá conseguindo ali por enquanto nessa parte ele ganha de 1 a 0 bora ver se a gente consegue ali segurar mais um pouco e levar esses 3 pontos pra casa ó tem um lance ali contra-ataca ali pra gente olha o chute de longe ali fica na cima do goleiro ali da equipe ali do Toulouse bora a gente tá começando tão jogando bem estamos jogando muito bem agora nesse segundo tempo é galera vai ó quase ali chegando aos setenta minutos do jogo ó tem um lance ali pra gente olha o cruzamento na área tá lá dentro tem a rastrita mostrando o que tá ali pra ser titular mostrando ali mostrando o serviço fazendo um gol pra gente ó tem um lance ali pra eles fica ali nas mãos do nosso goleiro ali soba seco vai esperar ali chegar ali aos setenta minutos de jogo pra gente fazer uma substituição quase que chegou ali mas beleza bora ver aqui ó a gente pode fazer uma mudança deixa eu ver vou tirar na zagra vou tirar clique tá cansado então bora botar aqui Henrique no time e a gente fez só foi duas substituição temos mais uma e também Fela ainda tá cansado mas não vou tirar ele porque dá pra ele jogar mais terras que ele tá jogando bem nossa nosso time na frente tá jogando bem então não vou mudar lá na frente deixa eu ver aqui ó vou tirar alguém ali não tem um jogador defensivo só tem um jogador oficivo então não vou deixar assim é bom que vamos aí para esse as tentas do jogo ali contra a equipe do Toulouse a gente tá jogando muito bem aqui fora de casa ali contra a equipe deles bora tomara que a equipe do Borda Austin tenha perdido o jogo pra gente tentar se aproximar mais deles ali e esse aí vai acabar o jogo ali conseguimos a vitória ali contra a equipe do Toulouse jogando fora de casa galera era pra gente ter deixado essa mesma formação contra a equipe do Unice mas eu pensei que a gente ia ganhar o jogo porque o Unice é um equipe muito mais fraca e até esse Toulouse aqui eu acho mais forte que eles beleza eu acho que ó a gente ficou ali com 55 sem posse bola contra 45 a gente deu 15 chutes contra 5, 10 chutes a mais chutes a Google certeiro a gente deu 9 contra 4 deles cara então bora bora aqui bora ver aqui como é que foi os outros jogos aqui ó primeiro campo ali ó cara ele jogou muito mais de Ascata também muito bem lá no jogo também deixa eu ver aqui ó a gente tá cadê aqui o Borda Austin perdeu pô Borda Austin ali perdeu para o Unice então o Unice é mais forte que o Toulouse mesmo hein galera então a gente ficou no empate ali não foi por acaso não hein porque ó ganhou pro líder aí a equipe do Unice ali então cadê o Paris? o Paris empatou contra a equipe do Nantes e cadê o Olympique? aqui ó o Olympique Lyonese aqui que também está ali ó na nossa cola ali empatou nossa essa rotada aqui foi muito boa ali pra gente a Angelina está ainda em segunda colocada ali com 51 pontos 3 pontos atrás ali da equipe do Borda Austin então bora ver no próximo vídeo contra a equipe aqui ó do SMKM pelo campeonato francês e vai ter jogo pela UEFA não vai ter agora não né a gente vai ter que vai ter pela copa aqui ó pela copa da França e também pela liga não vai ser pela liga o próximo vídeo vai ser contra um Caim depois vem o status Reines ali depois vem contra a equipe do Dijon ali pela copa da França galera então esse aí vou finalizar o vídeo aqui assim galera eu esqueci de informar vocês aí no começo do vídeo que vocês perguntaram aí no último vídeo se eu vou fazer outra série aqui ou vou continuar aqui com o mundo agora galera então não eu quando acabar essa temporada aqui galera vou para outra equipe eu não sei qual equipe vai ser eu acho que eu tô acho para o Brasil praticamente eu acho que está certo de eu voltar para o Brasil e treinar uma equipe brasileira mas qual equipe eu não sei galera eu não sei qual equipe eu vou treinar ou também se sair a atualização aí do 2018 né que vai sair do Soccer Minis 2018 e a gente pode esperar mais um pouco e para o 2018 já então bora ver que que vai acontecer aí futuramente mas primeiramente falta muito jogo aqui para a gente acabar aqui a temporada e acabar aqui essa série então bora ver como é que vai aí ficar mais para frente então sim vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e até o próximo vídeo fui